Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta O principal agente causador dos incêndios é o homem. A gente já vinha vendo animais sofrer, animais com sede, animais com fome, queimados. Eu estou acompanhando o pessoal do Corpo de Bombeiros e de repente surge fogo embaixo dos nossos pés. E aí a gente entende como é que as onças se queimaram. É melhor sair do meio que você está acertado aí. Não, eu estou bem. É ele que está lá no meio. Cemitério. Mais, mais. Cara, gente. O que aconteceu com o Pantanal. A natureza está brava, está cansada e quer dar a resposta que chamamos de chicote. Na verdade, estamos levando chicote por não cuidar da terra que habitamos. A natureza está brava, está cansada e quer dar a resposta que chamamos de chicote. A natureza está brava, está cansada e quer dar a resposta que chamamos de chicote. O que aconteceu com o Pantanal. O que aconteceu com o Pantanal. O que aconteceu com o Pantanal. Obrigado.